Este vídeo é sobre você. Este vídeo é sobre a sua vida. Sobre o Brasil. É sobre o nosso passado. Mas, principalmente, é sobre o nosso futuro. Este vídeo é pra você que, assim como nós do Estratégia Militares, é inconformado. É pra você que se recusa a aceitar uma vida comum. Este vídeo é pra você que sabe que merece mais e vai lutar honestamente pra atingir seus objetivos. Em 2019, nasceu o Estratégia Militares, uma das verticais do Estratégia Educacional, preparatório líder em classificação nos concursos públicos do país. A vertical chegou com a missão de oferecer uma chance aos jovens de todo o Brasil. Com a missão de oferecer a perspectiva de uma vida melhor por meio do estudo. Falando assim, em um vídeo curto, parecem apenas palavras soltas. Mas a verdade é que estamos ajudando a mudar a história de famílias inteiras. Eu não tenho dinheiro, não tenho condições. Meu pai tá desempregado, minha mãe costureira. Então, o que ela ganhava era pra sustentar a família, por exemplo. Ter o alimento e tal, do dia a dia. Caramba, eu não tinha nenhum material, sabe? Ela me ajudou muito. Não era, tipo, nada. Não tinha nada, não tinha nada. Realmente tinha nada. Minha mãe tava sem condições também. Meu pai e tal. Aí minha mãe sempre se esforçando, sabe? Minha mãe chorava toda hora. O que mais me dava gás, na verdade, era quando eu chegava no quarto dela, tava ela chorando que meu pai tava desempregado e que ela tava cansada, porque é complicado, é complicado. Porque ela trabalhava demais, que costureira era muito complicada. Em movimento com o pé, ela usava uma atadura assim na mão, porque é movimento repetitivo. E ela vinha em um... Alguém sabe que tava se esforçando. Eu via isso daí nela e eu... Pô, eu quero mudar de vida, entendeu? Como é que a minha família tá, o jeito que eu tô. Como é que meu pai tá e tal. Eu quero mudar de vida. Meu ano de 23 foi muito difícil. Foi um ano cheio de impensílios, como eu falei pro senhor. Que eu não esperava, né? Aconteceu um problema familiar entre meu pai e minha mãe. Pode acontecer com qualquer casal, né? Que se separar. E eu não fui pra ESA nem pra EAR. E falei, cara, não posso ajudar minha mãe com dinheiro. Foi triste, foi ruim. E eu tendo que estudar. O que que eu faço? Abracei meu irmão chorando. Não vou passar. Isso no começo do ano. Falei, não vou passar. Não vai dar certo. Eu vou pra trabalhar. Eu pensei em trabalhar. Por que eu pensei em trabalhar? Pra ajudar minha mãe. Economicamente, com dinheiro. Eu falei, cara, não vou passar. Eu até pensei assim, vou manter o que eu sei, passar na ESA e ficar trabalhando. Problema todos têm. Eu tive meus problemas familiares aí. E só agradecer o meu pai e a minha mãe. Mesmo tendo problemas, acontece em toda a família. Eu quero agradecer a vocês dois, meu irmão, todos vocês, Juan, a Luciana, que é minha mãe, e o Marcelo é meu pai, porque vocês foram essencial na minha preparação. Essas histórias nos enchem de orgulho, porque elas são resultado de um trabalho e muito esforço e dedicação de pessoas inconformadas que acreditam que podem mudar o Brasil. Um aluno por vez. É fruto do esforço e da dedicação de pessoas que, como você, sabem que podem mais. Essas histórias são a nossa história. E continuamos trabalhando com afinco pra que você mude a sua vida e a vida da sua família. Por isso, além de investir nas pessoas, em 2023, o Estratégia Militares resolveu também desenvolver tecnologias de ponta pra facilitar a sua vida. Criamos a Coruja IA, uma inteligência artificial exclusiva e focada na preparação para as provas militares. Disponibilizamos o Estratégia Cards, um sistema de flashcards em que o aluno estuda por cartões de memorização com uma técnica de repetição espaçada do conteúdo. Criamos também um monitor de performance, que controla a evolução do aluno com base em toda a sua trajetória na plataforma da Coruja. Quanta novidade, né? E o certo é que vamos continuar criando, inovando e fazendo tudo o que for necessário para que você alcance seu sonho. Porque o seu sucesso é o nosso sucesso. A sua classificação é a nossa estratégia. Neste aniversário do Estratégia Militares, nós agradecemos a você por nos permitir fazer parte da sua mudança de vida. Estratégia Militares. Há quatro anos democratizando o ensino e construindo um Brasil melhor por meio da educação. Socorro! Líder no que vale. Classificação. Líder no que vale. Lidi! Lidi! Obrigado.